A quarta temporada de acampamento jurássico está dando muito o que falar, não só pelo fato de trazer uma nova ira nunca vista antes na franquia Jurassic Park, mas também pelo fato de ter finalmente nos apresentado a corporação Manta Corp, trazendo no final a grande revelação que muitos fãs já até esperavam, o pai do Kenji é o chefe, o verdadeiro vilão por trás da Manta Corp. E com isso, começam claro a surgir as teorias da quinta temporada. Isso e muito mais nesse vídeo, simbora! Chega aí, sejam todos bem-vindos ao canal Max One Play, aqui é o Max, manos e fulanos, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever e ativar as notificações, pois a quarta temporada deixou vários arcos em aberto aí pra próxima, e com certeza teremos mais vídeos e teorias pra quinta temporada, vídeos analisando algumas coisas que ficaram aí, por isso eu te convido aí pra fazer parte aqui do canal, comenta a sua teoria também sobre como vai ser o relacionamento do Kenji com o pai dele na quinta temporada, claro, assiste esse vídeo aqui primeiro, e depois comenta, maravilha? Pois além da minha garantia que eu vou ler todos os comentários, as teorias mais legais podem até virar um vídeo. Maravilhoso então, vamos lá! Recentemente, eu tenho visto alguns comentários, é, pois é, como eu disse, eu sempre leio os comentários. Enfim, eu percebo que vários de vocês gostaram da quarta temporada, e no geral, não foi uma temporada péssima, eu não achei péssima, somente ficou abaixo das anteriores, mais ou menos ali com a sensação que a gente teve com Jurassic Park 3, é, comparado aos filmes anteriores. O filme não foi péssimo, mas ficou um pouquinho atrás do Mundo Perdido e do filme original Jurassic Park. Mas a maior questão da quarta temporada é como a MantaCorp conseguiu manter isso por anos na surdina. É necessário muito tráfego ali, se imaginarmos, muito tráfego de navios e aviões pra fazer a montagem aí de tantas construções altamente tecnológicas. Imagina só, como é que foi ali aquele período de construção de todas aquelas instalações e ambientes de diferentes, é, quatro tipos de ambientes diferentes em cada setor, com túneis bem tecnológicos, sinceramente não dá. É muita forçação de barra, eu chamo isso de forçação de barra porque é difícil de você aceitar que tudo aquilo foi construído sem ninguém perceber, sem ninguém saber de nada. Outro destaque vai pra como a MantaCorp foi mal apresentada. É o fato de não ter ninguém na ilha, além do Cash e da doutora May Turner, tipo, nenhum segurança, nenhum assistente, nada. Ficou bem engraçado pensar assim. Os robôs fazem tudo. Os Bradx são praticamente máquinas de matar dinossauros. Então, uma pessoa instável como o Cash, ele poderia matar os dinossauros se ele tivesse um daqueles surtos que ele teve ali durante alguns episódios. Ele tem pequenos surtos de estresse e ele poderia muito bem mandar os robôs tocarem o terror, né? Então chegamos na linha de pensamento de como o pai do Kenji deixa um louco daquele no controle sozinho. O pai do Kenji seria também um demente, talvez? Pelo pedacinho que a gente viu, o pai do Kenji aparentemente é um cara mais concentrado, um cara mais consciente, né? Até agora não sabemos também o nome dele. Com certeza saberemos na próxima temporada. Ele aparece, como todo mundo já sabe, nos últimos segundos e o único plano pelo que foi mostrado da MantaCorp nessa temporada era simplesmente promover brigas de dinossauros. Meio decepcionante. Eu achei que eles iriam seguir algo mais parecido ali com o que o Dr. Wu fez com o Indoraptor. Mas bom, agora falando do assunto principal. O Kenji, ele amadureceu bastante, muito mais na terceira e quarta temporada. Vemos hoje um Kenji mais preocupado com os amigos e mais aberto a sugestões, coisa que ele não tinha muito. Porém, estamos falando do pai dele agora. Minha teoria resumida é o seguinte. Os campistas serão capturados, obviamente, pelo pai do Kenji e o cara deve tentar convencer o filho a ficar do lado dele. Tentando convencê-lo de que a MantaCorp é pra algo bom, no fim das contas, podendo convencer o garoto a apoiá-lo de alguma forma. E meio que deixar o Kenji contra os amigos campistas. Porque com certeza esse chefão tem mais planos além de só uma briga de dinossauros. Pode ter certeza disso. E se a quinta temporada vier a ser a última temporada do acampamento jurássico, pode ser que a teoria pesada de um campista morrer se concretize com o Kenji voltando ao lado do bem no final, digamos assim. No final da história o Kenji volta pro lado dos campistas e salva a vida dos amigos ou de alguém em especial. Seria uma pena. Eu passei a gostar mais do personagem nessas duas últimas temporadas. Achei que o relacionamento dele com a Brooklyn não acrescenta nada na história. Eu achei que foi muito vago. Mas todo o ato do Kenji na série tá bem legal em como ele começou e como ele tá agora. Bem legal essa construção do personagem. Todos os campistas têm atos legais. Isso não dá pra discutir. Mas o roteiro da quarta temporada falhou mais do que acertou, infelizmente. E olha só. O Kenji se sacrificar não seria nenhum absurdo. Pois no episódio 2 dessa quarta temporada vemos o Kenji voando pra cima de um monstro dente de sabre salvando a vida do Ben que estava ali encurralado ali no bioma do deserto. Vocês lembram dessa cena? Foi bem incrível. Então vocês acham mesmo que o Kenji naquele momento pensou o quê? É claro que ele foi tipo vou salvar meu amigo e vou sair daqui. Mas estou pronto pra tudo. E nesse momento da história de acampamento do Jurássico tudo é possível. Mesmo que não venha agradar os fãs, possivelmente o Kenji poderia até cometer um ato tão forte assim. A bomba previsível dessa temporada foi a revelação do pai do Kenji como chefe da Manta Corp. E seria o maior plot twist da série o Kenji dando a vida pelos amigos. Será? Eu não sei se é possível porque é uma coisa bem mais pesada do que simplesmente adicionar um romance ou muita tecnologia. O passo de matar um campista é difícil, é pesado. E eu estou falando aqui agora que talvez fosse até legal, mas eu acho que seria uma coisa muito forte. Eu torço que não seja assim, né? E a expectativa pra quinta temporada é um pouco preocupante. Eu não estou muito hypado como eu estava pra quarta. Os ânimos já estão mais medianos ali. Mas eu quero saber como é que vai terminar essa história. Eu estou na expectativa sim. Comenta aí a sua opinião ou a sua teoria. Quem sabe a sua teoria acabe virando um vídeo maravilhosa. Deixa aí o seu like, se inscreve e ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos. E obrigado a todos pela audiência. A gente se vê logo mais. Valeu, valeu. Já pensou em criar os seus próprios jogos daí mesmo da sua casa? Aprender a lançá-los na Steam ou na Play Store e gerar dinheiro com eles? Pensando nisso, a equipe NoniClass, em parceria com o canal MaxOnePlay, separou dois presentes 100% gratuitos pra você criar os seus primeiros jogos daí mesmo da sua casa. Acesse www.noniclasspresentes.com.br, baixe agora e torne-se um criador de jogos. Acessa lá. Acesse www.noniclasspresentes.com.br, baixe agora e torne-se um criador de jogos.